A CIDADE NO BRASIL Outro aspecto, Sr. Presidente, CPI não vai garantir UTI, não vai garantir vacina, com todo respeito a V. Exª. Outro aspecto, Sr. Presidente, é com relação à questão da suspeição, não mais... Não precisa, essa discussão já foi definida pela mesa. Calma, Sr. Presidente, o V. Exª está nervoso. Não, não, calma, Sr. Presidente, respira. Deixa eu dizer uma coisa, a única coisa que eu não estou é nervoso, só que você está dentro do primeiro, nós estamos há duas horas e meia aqui, e três ou quatro senadores aqui querendo não instalar. Qual é o medo da CPI? É o medo da CPI ou é o medo do senador Renan? Me diga você, é medo da CPI ou é o medo do senador Renan? Não, Sr. Presidente, não tenho medo de... Pois é, não estou entendendo. Não tenho medo de nenhum senador. O próprio líder, seu líder, seu líder de governo, senador Fernando Bizeira, diz que não tem medo da CPI, que é da transparência. Se V. Exª, que é liderado pelo líder do governo, o Senado, está questionando agora novamente a questão do senador Renan, e diz que eu que estou nervoso... Não, Sr. Presidente, V. Exª está assodado, fique tranquilo. Não vou provocar V. Exª com relação à escolha que V. Exª fez. V. Exª está passando o carro na frente dos bois. Calma. V. Exª 먼저 com relação a escolha que V. Exª feira, o que? Exª fez.